Top DJ Márcio Gleison, esse a Galera da Padua Quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão Segura e forte a minha mão Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar Por favor, dança contigo, quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão Segura e forte a minha mão Um, dois, mais, Baby Um, dois, dois, baby DJ Márcio Clemson Quero conquistar seu coração, eu e você nesse sabão, segure forte a minha mão DJ Márcio Clemson, levando você ao máximo Não me deixe só porque de saudade, meu bem, e de solidão vou morrer Não me deixe só assim, você sabe que a dor de um amor foi sempre ruim Eu só quero é saber por que você vai, será que tens um outro, um outro rapaz Então diga meu amor, o que foi que eu te fiz, se por todo esse tempo só te fiz feliz Não me deixe só porque de saudade, meu bem, e de solidão vou morrer Não me deixe só assim, você sabe que a dor de um amor foi sempre ruim Eu só quero é saber por que você vai, será que tens um outro, um outro rapaz Então diga meu amor, o que foi que eu te fiz, se por todo esse tempo só te fiz feliz Quero mais, quero sim, quero você comigo, quero você pra sempre, todinha pra mim Quero mais, quero sim, quero você comigo, quero você pra sempre, todinha pra mim Inscreva-se no canal DJ Márcio Gleison Não me deixe só porque de saudade, meu bem, e de solidão vou morrer Não me deixe só assim, você sabe que a dor de um amor foi sempre ruim Eu só quero é saber por que você vai, será que tens um outro, um outro rapaz Então diga meu amor, o que foi que eu te fiz, se por todo esse tempo só te fiz feliz Não me deixe só porque de saudade, meu bem, e de solidão vou morrer Não me deixe só porque de saudade, meu bem, e de solidão vou morrer Não me deixe só assim, você sabe que a dor de um amor foi sempre ruim Eu só quero é saber por que você vai, será que tens um outro, um outro rapaz Então diga meu amor, o que foi que eu te fiz, se por todo esse tempo só te fiz Eu só quero amar, me dá um beijo Quero te encontrar, e não te vejo Nidhi Márcio Gleison Eu te amo e te quero, amor com seus mistérios Porque te amo, nem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar, como eu te amei Quero o brilho dos seus olhos, junto aos meus Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer Contigo Porque te amo, nem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar, como eu te amei Quero o brilho dos seus olhos, junto aos meus Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer Contigo Contigo DJ Márcio Gleison A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexe-se, conto, vem comigo Dance, me lance, me lance, mexe-se, swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexe-se, conto, vem comigo Dance, me lance, mexe-se, swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego Ontem eu vi você Em sonho, no sonho Ontem eu te beijei Meu sonho, meu sonho é ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Nós todos Por ti eu vou Aos limites Conquistar Pra viver só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Junto Real Paixão De um mortal Poder te tocar Sem sonho Meu sonho É realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Nós todos Por ti eu vou Aos limites Conquistar Pra viver só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Tudo real Paixão De um De um Vontar DJ Marcio Tocando Suas Babas DJ Marcio Te amo De um Te amo 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 e não vou te esquecer Em qualquer lugar do mundo, sempre vou lembrar de você É que eu te amo, te amo e não vou te esquecer É que eu te quero, quero meu amor com você Fazer amor Quando eu te vejo eu sinto, meu corpo pode estremecer Em qualquer lugar do mundo, sempre vou lembrar de você É que eu te amo, te amo e não vou te esquecer É que eu te quero, quero meu amor com você É que eu te amo, te amo e não vou te esquecer É que eu te quero, quero meu amor com você Fazer amor Nidin Márcio Glintson, detonando muito som Lembra que eu te amei E você muito me amou Meu corpo Eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Nem sequer Nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu te amo Por isso eu choro Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Por isso eu choro Lidin Márcio Glintson Lidin Márcio Glintson Lidin Márcio Glintson Lembra que eu te amei E você muito me amou Meu corpo Eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro 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 por você Choro por nós dois DJ Márcio Glintson Sei que o ciúme nos condena Tanto assim não vale a pena Ciúme demais Nos faz sofrer Sei que o ciúme é um egoísmo Sentimento sem juízo E quando é demais E quando é demais Vai enlouquecer Ciúme nos tira a razão De vez Ele é um crime sem perdão De vez Muita gente fica separada Fofrendo calada O ciúme O ciúme Com ciúmes E ciúmes É o ciúme O ciúme Com ciúmes E ciúmes É o ciúme Sei que o ciúme Nos condena Tanto assim não vale a pena Ciúme demais Nos faz sofrer Sei que o ciúme O ciúme É o egoísmo Sentimento sem juízo E quando é demais Vai enlouquecer Ciúme nos tira a razão De vez Ele é um crime sem perdão Que fez Muita gente fica separada Sofrendo calada O ciúme Com ciúmes E ciúmes É o ciúme O ciúme O ciúme Aqui tem Márcio Gleison O ciúme O ciúme O ciúme O ciúme Amorando você, eu não quero te perder Oh, meu amor, sou todinha pra você, também não quero te perder Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer, seu beijo faz me enlouquecer Amorzinho, quero sentir teus carinhos, você é tão gostosinho Você é tão nova pra minha idade Sou sua, meu rei, sem falsidade Quero continuar esse lindo romance Você é a coisa mais linda que me aconteceu Que legal! DJ Márcio Gleidson Que loucura, eu namorando você, eu não quero te perder Oh, meu amor, sou todinha pra você, também não quero te perder Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer, seu beijo faz me enlouquecer Amorzinho, quero sentir teus carinhos, você é tão gostosinho Você é tão nova pra minha idade Sou sua, meu rei, sem falsidade Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti Na noite do baile, você me deixou, não se despedir O seu encanto não se desmanchou, o seu encanto não se desmanchou, cinderana sou eu Seu olhar, seu olhar, me encantou Me encantou, fez meu mundo, o mundo seu Seu olhar, seu olhar, me encantou Me encantou, fez meu mundo, o mundo seu Seu olhar, seu olhar, me encantou Fez meu mundo, o mundo seu Seu olhar, seu olhar, me encantou Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti Na cinderela DJ Márcio Tocando sós O índio solitário da Amazônia DJ Márcio Eu vou mamãe, eu vou Eu vou pro sul do Pará Eu vou conhecer Altamira Para o pé, Bascarajás, Marabá Eu vou mamãe, eu vou Eu vou pro sul do Pará Eu vou conhecer Altamira Para o pé, Bascarajás, Marabá Tupuru, Itailândia Xinguara e Redenção Água azul e Rio Maria É um pedacinho do meu coração Eu vou mamãe, eu vou Eu vou pro lado de lá Eu vou conhecer Tocantins E um pedacinho do meu Pará Eu vou mamãe, eu vou Eu vou pro Tracamentar Eu vou conhecer Amazônia Como açaí, como a Pará A Baíta é Barcarena Garapé, Mirim e Baião Mocazuma e Oeiras É um pedacinho do meu coração Top DJ Márcio Gleison Esse, a galera dá valor Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor Oh meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que tô O meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho só olhando pro salão Não vai lá Eu quero dançar com você Dá uma chance Por favor Não despreze o meu amor Eu vim aqui só pra te ver Inscreva-se no canal DJ Márcio Gleison Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor Oh meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que tô E o meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho só olhando pro salão Não vai lá Eu quero dançar com você Dá uma chance Por favor Não despreze o meu amor Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Amor Onde tem brega eu tô lá Amor Onde tem brega eu tô lá Amor Onde tem brega eu tô lá Eu gosto de dançar Eu gosto de dançar Eu gosto de dançar no brega Agarradinho no salão No ritmo do brega pop Eu quero dançar com você Brega demais é no xodó cala Mas o oleo lá Pororoca fricamba Onde tem brega eu tô lá Nas aparelhagem Chega no rubi Varo no tupinambá Onde tem brega eu tô lá Brega demais é no xodó cala Mas o oleo lá Pororoca fricamba Onde tem brega eu tô lá Nas aparelhagem Dou chega no rubi Varo no tupinambá Onde tem brega eu tô lá Vem pra nossa Belém do Pará Vem conhecer o nosso brega pop Na madrugada rolando Brega Brega DJ Márcio Gleidson A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no mormaço Show no africambá Lá no bora bora O pagode vai rolar Brega corre solto No oleo lá Nas meninas no lapinha Lançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Essa noite promete Eu não vou ficar só A noite vai ser boa E tudo vai rolar No rola papo é claro Que elas vão estar Show na pororoca E no calamazú O brega corre solto No Brasil de norte a sul Na madrugada rolando um brega Tupinambá Tupinambá Pobre sonho Rubi a tocar Na madrugada Tupinambá Tupinambá Na madrugada rolando um brega Tupinambá 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 Pobre sonho Rubi a tocar Na madrugada rolando um brega Tupinambá Tupinambá Pobre sonho Rubi a tocar DJ Márcio Gleison Levando você a um máximo Que eu te amo Você já sabe Mas você não quer saber Das minhas verdades Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber, você não quer saber Tudo que eu quero é estar bem contigo Mas você só me vê como um amigo Isso é amor, isso é amor, o que eu sinto por você Mas você não quer saber, você não quer saber Isso é amor, isso é amor, o que eu sinto por você Mas você não quer saber, você não quer saber Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Não vem esse papo metimetral O som é sobrenatural Há um paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Para sempre Só eu e você Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Quando o DJ tocar Esta linda canção Você vai ouvir e lembrar da nossa louca faixa Lembra quando a gente se amava Seu bela pelo meu celular Ouvindo esta canção tão lindo Deu por me apaixonar Lolo Lolo Quero ser seu amor Lolo Lolo Peço pro DJ cantar De novo Quero ser seu amor Esta canção Esta canção Pra ela eu vou declarar Toda a minha paixão Peço que me dê uma chance Pra poder falar Ah ah Tô louco apaixonado Meu bem, e com você eu quero invitar Oh oh, oh oh, quero ser seu amor Oh oh, oh oh, venha de errado assim Oh oh, oh oh, quero ser seu amor Lidia e Márcio Gleison Lidia e Márcio Gleison Detonando muito som Peço pro DJ tocar de novo o restante Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão Peço que me dê uma chance pra poder falar Lidia e Márcio tocando suas palavras Quando me amarro em alguém Não consigo controlar o sentimento que vem Eu não consigo explicar Fale tudo agora Fale se me amas e tu fala e não puxas de mim Agora pense um pouco e pare de mentir Pare de tentar me esquecer Não adianta fingir Fungir, fugir, fugir Eu não sei se é amor ou paixão Fale tudo agora Fale se me amas e não puxas de mim Agora pense um pouco e pare de mentir Pare de tentar me esquecer Não adianta fingir, fugir, 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 fugir Márcio, fugir, 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 fugir Nidia e Márcio... Apes de amor já não resolve mais Hoje eu quero amor sincero Me perdi nessa paixão Entreguei meu coração A quem não me deu valor Sonhos foram ilusão De viver uma paixão Por alguém que não me quis Andei em busca de carinho Esse amor até sozinho Mas pra vida acordei Vai mais saudade Encontrei amor em fim Vai mais saudade Tudo tem começo e fim É amor, é paixão, é sangro, agarante, agarante A palavra de amor já não resolve mais Hoje eu quero amor sincero Me perdi nessa paixão Entreguei meu coração A quem não me deu valor Sonhos foram ilusão De viver uma paixão Por alguém que não me quis Andei em busca de carinho Esse amor até sozinho Mas pra vida acordei Mas pra vida acordei Vai mais saudade Reencontrei amor em fim Vai mais saudade Tudo tem começo e fim Tudo tem começo e fim Quero estar do teu lado Quero estar do teu lado Na alegria e na dor Quero saber se nos sonhos Contigo eu sempre estou Me diga se é verdade Nem precisa me falar Me abraça e me beija Mas com um toque no olhar Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Não tenha medo de nada Deixa eu cuidar de você Você faz parte de mim Quero estar do teu lado Quero andar nos caminhos Eu quero te namorar Me diga se é verdade Nem precisa me falar Me abraça e me beija Mas com um toque no olhar Inscreva-se no canal DJ Marcio Gleison Obrigado meu Deus por vencermos mais uma luta E não esqueça Tenha sempre em mente O ser mais importante do universo é Deus Pois quem teme a ele Nunca será destruído por aqueles que sempre torcem contra